Muita gente não entende Nem mesmo dão valor E desprezam as pobres crianças Neste mundo de honro E desprezam as pobres crianças Neste mundo de honro Quantos pais e mães Que não têm amor no coração Que jogaram seus filhos nas ruas Maus trapilho e sem nada na mão Que jogaram seus filhos nas ruas Maus trapilho e sem nada na mão Ai, ai destes pais Que fazem seus filhinhos sofrer Outros ainda matam em pequenos E não deixam o inocente viver O inocente é indefeso E nada pode fazer Se os pais não cuidar deles Seu destino é morrer Se os pais não cuidar deles Seu destino é morrer Cuida bem Do teus filhinhos E não deixe eles perecer Eles foram pra nós emprestados E pra Deus temos que devolver Eles foram pra nós emprestados E pra Deus temos que devolver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau